Fala galera, mais uma resenha, mais um convidado hoje aqui com a gente, nosso amigo, professor Felipe Guedes. Filipe, professor da escola de San Clemente, na Califórnia, foi a primeira escola que abrimos juntos em 2008 e hoje tem um programa enorme de criança, muito bem sucedido e que tem essa aula na Grace Barra contra o bullying e hoje a gente vai falar sobre isso, é um assunto muito falado, muitas crianças fazem aula com a gente hoje porque são vítimas do bullying ou porque os pais identificaram que seus filhos estão fazendo bullying e eu acho que o jiu-jitsu é uma ferramenta incrível para isso, a gente vai discutir um pouquinho aqui. Flávio, você acha que quando que determina que está sendo um bullying e não uma piada e não só uma brincadeirinha? Sim, eu acho que a gente tem que começar com o entendimento do que é o bullying, né? É um assunto bem complexo, na verdade ninguém aqui é especialista assim, né? PHD em bullying, nós somos professores de jiu-jitsu, somos pais e obviamente estudamos esse assunto e usamos o jiu-jitsu como uma ferramenta para enfrentar esse fenômeno que já acontece há séculos e que a gente tem observado ao longo dos anos que esse trabalho da Grace Barra tem sido super positivo em tanto combater o bullying quanto ajudar as crianças que estão sofrendo bullying a aprenderem a se defender. Mas aí a sua pergunta, Vivi, eu acho que o bullying ele ocorre quando está rolando algum tipo de interação, começa sempre provavelmente uma interação verbal, onde a pessoa está sendo vítima, ela está se sentindo inferiorizada pelos gestos, sejam físicos, sejam verbais, de uma outra pessoa ou de um outro grupo de pessoas, né? E muitas vezes o bullying começa uma brincadeira, uma coisa engraçada, mas quando essa coisa engraçada está prejudicando, está fazendo com que a outra pessoa se sinta inferiorizada, aí eu acho que a gente acaba entrando na questão do bullying que é sempre bacana evitar, né? É, e Felipe, cada um tem uma tolerância diferente, né? Eu acho que eu tenho uma tolerância maior a piadas do que outras pessoas, então você acha que também rola as pessoas deixarem serem colocadas para baixo muito fácil, não levarem isso com humor muitas vezes, ou você acha que realmente... Não, com certeza, alguém está fazendo uma piada com você, mas está te colocando para baixo, começa a ficar meio incomodada, de repente na hora de parar, né? Eu também sou um cara que gosta de fazer bastante piada, mas cada pessoa é diferente, né? Mas eu acho que hoje em dia também a gente tem que ensinar as pessoas a serem fortes, né? No jiu-jitsu fala muito casca grossa e tal, com relacionamento a técnicas e jiu-jitsu e tal, mas casca grossa no dia a dia assim também, né? Por exemplo, não ser uma vítima, né? Você vai ser uma vítima. Então, tendo um senso de humor e tendo até a habilidade de rir de você mesmo, né? Se você fizer alguma coisa errada, ou então foi tentar jogar uma bola, voleibol e errou, fez um negócio engraçado, pô, ao invés de ficar bravo, né? Dá uma... é rir com todo mundo, né? Dá risada. Você vê, pô, a mulher quando corta o cabelo, as mulheres falam, pô, você está linda, está demais, o cabelo está... Pô, o homem quando corta o cabelo, já se tira atirando e fala, pô, a sua orelha está grande, não sei o quê. Ou ficar bravo o tempo inteiro, dá risada, né? É, eu acho que a vida é mais light, assim, quando todo mundo tem essa habilidade de rir mais, né? Acho que sim. Eu acho que os bullies, as pessoas que fazem bully também, percebem isso, né? Quem são essas pessoas que não levam as coisas na brincadeira, que são as mais atingidas, você não acha, pô? Eu acho, eu acho que o bully, ele está... o bully não quer briga, na verdade, o bully quer o quê? Ele quer atenção. E, muitas vezes, o bully não é uma pessoa ruim, né? Ele está tendo uma atitude que se torna ruim porque o que ele está fazendo, acaba fazendo com que uma outra pessoa se sinta inferiorizada. Então, eu acho que o bully está sempre buscando aquela pessoa que não tenha autoconfiança para chegar e falar, cara, não está legal, parou, não gostei dessa brincadeira. Porque se a pessoa não reage assim, o bully acaba avançando e acaba criando aquela relação ali de... até de humilhação, né? Que acaba acontecendo. Então, o bully está atrás dessa pessoa que não tem essa capacidade de se posicionar, de falar, ó, não gostei e ter essa confiança. Porque, de novo, o bully não quer briga, o bully quer atenção. É, eu acho que a gente também, né? Eu tenho filhas, o Felipe também tem duas filhas, a gente não pode fingir que aquilo não machucou a criança. Porque é muito fácil você falar, ai, fala para eles pararem, ah, você é linda, você é forte, você não precisa passar por isso. Mas, quando a criança, ela está naquela idade, ela vive aquele mundo, ela acha que a opinião daquelas pessoas são importantes para ela. Então, a gente tem que ouvir e também encontrar ferramentas que façam ela acreditar de fato que aquelas coisas não são verdades, né? E aí, uma das coisas que, óbvio, a gente acredita que ajuda muito a criança a se sentir mais segura de si, é o jiu-jitsu, né? Então, podemos citar algumas coisas aqui que o jiu-jitsu, a aula de jiu-jitsu, treino, campeonato, proporciona para essas crianças. Não, com certeza. O que o professor Flávio estava falando faz muito sentido, né? O bully, ele gosta de atenção. Por alguma razão, ele não está tendo aquela atenção que ele está buscando. e ele aprende de alguma maneira, às vezes até um exemplo ruim que ele deve ter de um pai abusivo ou o que seja em casa, que ele aprende que se você é mais forte do que alguma pessoa fisicamente, de idade, quando você está buscando a sua atenção da galera, você vai tirar sarro, você vai colocar as pessoas para baixo em vez de levantar as pessoas que estão à sua volta. E colocando as pessoas para baixo, de repente, você vai ter um grupo de pessoas que vai olhar e você vai se sentir naquele momento que, pô, você é o cara. Mas, na verdade, não é. Você está buscando aquele reconhecimento, aquela atenção do grupo através de um estímulo negativo, né? E, pô, isso é muito ruim. E os bullies são covardes mesmo, né? Eles não vão fazer bully. A criança pequenininha vai fazer bully do grandão. Por quê? A diferença é muito grande de tamanho, né? Eu acho que o bully, sim, tem intensidades e estágios diferentes de acordo com a idade, né? De, pô, criança pequena, adolescente, adulto mais velho, adulto mais jovem, né? E eu acho que todos eles têm que sempre pensar nisso, né? Quando você é mais forte, na verdade, você não tem que derrubar as pessoas. Você tem que trazer as pessoas para cima. E, através de ajudando as pessoas, você, sim, vai ter aquele reconhecimento positivo da galera, né? Quando um bully, por exemplo, vem para a nossa escola e começa a treinar jiu-jitsu, o que acontece? Ele entra na escola, quem é mais forte? É o professor, é adulto, é fisicamente mais forte, é faixa preta, o que, né? Dois segundos ele poderia dominar aquela criança, né? Fisicamente. Mas o que acontece? Ele olha para todo mundo na aula e vê que, pô, o professor é mais forte. Em vez de ele estar aqui falando, não, eu sou professor, você faz isso para mim, você faz isso para mim, você vai colocar as pessoas para baixo, não, o que o professor jiu-jitsu faz na igreja e barra? Levanta todo mundo. É o primeiro que abre a porta, a faixa preta é o serviço, né? Pô, o cara que está limpando o tatame, o cara que está ajudando, está vendo, está tendo atenção com todo mundo. Então, ele vê que o professor jiu-jitsu na igreja e barra está sempre levantando as pessoas. Então, o bullying, a partir daquele momento, ele tem essa outra bússola, né? Essa outra referência de, pô, é assim que eu pego a minha atitude. Porque todo mundo gosta do professor. Como é que todo mundo gosta do professor? Pô, por quê? Porque o professor ajuda todo mundo. Então, tem que começar a ajudar as pessoas também, para todo mundo também começar a gostar de mim. E assim que a gente começa a mudar a cabeça dos bullies, quando eles vão treinar com a gente. Muito interessante, eu acho. Muito fera, está sabendo mais do que é que é que é. Eu acho legal você ter falado que o bullying, para ele se sentir para cima, ele tem que colocar outras pessoas para baixo, né? Ele está para baixo, né? Então, o jiu-jitsu também, de uma certa forma, além desse exemplo todo dos faixas pretas e desse ambiente amigável, né? Que tem na Gris Barra, o jiu-jitsu vai fazer ele se sentir mais forte, né? É, o bullying é inseguro, né? Acho que ele tem um buraco dentro dele, assim, de insegurança, de identidade. E todos nós sabemos que, acho que o efeito psicológico mais imediato que a pessoa sente quando ela treina jiu-jitsu é ter mais segurança. Todo mundo quer se sentir a meta de combate ao bullying até por isso, né? Isso. Agora, o outro lado também, né? A pessoa que está sofrendo bullying, né? Como é que o jiu-jitsu ajuda? Pô, o jiu-jitsu ajuda trazendo para aquela pessoa bastante força, né? Bastante a... Como é que fala o céu? A autoestima. Autoconfiança, autoestima. Bastante, né? Pô, quando você aprende o quão forte que você é quando você começa a nadar jiu-jitsu, fisicamente, mentalmente, né? Quando alguém chega para, pô, ser um bullying com você que já passou do limite, porque primeiro a gente estava dando risada, está tudo beleza, também estou rindo junto, estou rindo de meio... Mas, pô, está repetitivo demais, está acontecendo todo dia, já está começando a me incomodar, pô, parou, chegou a hora de parar. Então, na hora de olhar para a pessoa e falar, bicho, parou, não dá mais. Chegou, corta, entendeu? Como é que eu vou falar isso para um cara que é maior do que eu, entendeu? Às vezes, pô, tem um medo, o que o cara vai fazer? Será que vai querer brigar, não vai querer brigar? Então, pô, se eu treino jiu-jitsu, eu sei que se realmente chegar a esse nível de ter que ter algum contato físico para eu me defender, que, pô, está tranquilo. Porque eu sei que se rolar, quem vai estar com problema vai ser o bullying, não vou ser eu, né? Agora, uma criança que nunca treinou jiu-jitsu, para ter que falar para ela, olha para o menino e fala, para! Onde ele vai tirar aquela coragem toda para fazer isso? O moleque é maior, está ali, estou sozinho, entendeu? Então, é fundamental o treino de jiu-jitsu para dar para a criança essa força toda de ter a coragem de reagir, né? É, se começar bem cedo, eu acho que dá para evitar de chegar nesse ponto aí. Porque o nosso programa de criança começa aos três anos de idade. Três anos, sabe. E aí, como a gente falou antes, essas pessoas que gostam de fazer bullying, elas vão pegar as crianças que estão no canto, que estão sozinhas, que não têm amigos, que não estão se sentindo bem com elas mesmas. E, no caso, não serão as suas crianças se elas estiverem fazendo jiu-jitsu há bastante tempo. Então, eu acho que todo mundo deveria colocar seus filhos no jiu-jitsu. Passando por situações de bullying ou não, mas falando especificamente do bullying, é uma ferramenta incrível. Tanto para a criança que está sendo vítima de bullying, para as que estão fazendo bullying e a gente continua aí, né? Nessa luta contra o bullying, todo mundo junto. É isso aí, beleza. Muito bom, mulher. Valeu. Obrigada, Felipe. Cara, quando eu olhei aqui, estava tipo 12.